Chama pai, cadê Tereza? Vamos forrar o bucho, mas o que tem pra comer? Comida, mulher! Comida, feijão, arroz, carne, batata doce, mandioca, caipinho, chute, fica lá, vou mostrar pra vocês, fica no vídeo, deixa aquele like pra eu e manda meus mimos, viu? Vocês mandam meus mimos, por favor! E vamos lá ver o que foi que meu companheiro preparou hoje, meus amores, pro almoço, ó, quem faz a comida é ele, viu gente? É ele que arrasou na cozinha, eu se eu for cozinhar, eu coloco fogo na cozinha, vamos lá o que ele preparou, ó, hoje nós temos batata doce, batatinha doce, tá gente? Tá seca assim porque ele escorreu toda a água, batata doce, hoje nós temos aquele arrozinho, olha, bem fresquinho, essa água aqui é a água da panela minha, viu gente? Aquele arrozinho fresquinho, ó, hum, deu água na boca? Tu quer comer? Vai pro restaurante, pois é, aqui nós temos o que? Aquele feijãozinho com bastante carne de charque, olha, aquele feijãozinho bem gostoso, aquele feijãozinho, meus amores, ó, com bastante carne de charque, ó, eita coisa boa, miserável, e nessa panela com uma tampa de espiga de milho, olha gente, o que a gente fez aqui? Com uma tampa, é pra segurar a tampa, olha, nós temos aquela carninha fritinha, olha, olha, carninha fritinha, e agora eu vou encher meu bucho quando eu sou obrigada, estão todos convidados pra vir almoçar aqui em casa, viu? Hum, tu jura, tchau!